Fala pessoal, bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate Olha, eu tô indo com a GS aí bem diferente, né, como vocês podem ver ali nas costas do Hunter Eu tô com a Freezer Spear Tuna com 672 de ataque e 500 de elemento gelo É muito elemento gelo, galera Tô com o Set Bonnie, com ele eu tenho o ataque up small Eu tenho o Kinocaut King, né Eu tenho também aqui o Capture Guru, pra eu descobrir quando o monstro tá pronto pra capturar E eu tenho o Horn Maestro, essa skill aí que é necessária mais pra itens de chifre, de horn, né, no caso Ou para Hunting Horn, né, pra estender ali o efeito da melodia do Hunting Horn Não vai ter efeito nenhum nessa arma que eu tô, né Então vamos lá, vamos partir pra essa quest, galera A gente vai fazer mais uma questzinha antes de ir pra nossa urgente, né Primeiro a gente vai fazer aí um Ranchaton na Jarala Pra quem já conhece aí esse tipo de quest Quest Ranchaton, galera, é quest perfeita pra você poder farmar o monstro, né No caso aqui, com certeza eu vou farmar a na Jarala, que eu gosto bastante do set dela, né Tanto de High Rank, quanto de Low Rank, quanto de G Rank também Então estamos aqui no High Rank agora Com certeza eu vou farmar aí esse set da na Jarala Peguei aqui o... Deixa eu ver se vai ativar a minha skill Health Stamina Attack Cool Cat, beleza Pra quem conhece aí a Cool Cat, né Se eu utilizar a Gesture Uma Gesture de Kickback, né Eu aumento um pouquinho o meu ataque, né Mas ele fica por pouco tempo, né Acho que até menos do que o tempo da Mighty Seed, né Pera aí Bom, o mapa que a na Jarala dorme é esse próximo aqui, né O mapa que geralmente eu acho que ela vai aparecer ali na parte de baixo Porém, só pra mostrar pra vocês aqui que ela vai dormir Caso ela venha pra cá Deixa eu aproveitar pra usar aqui a skill Pera aí Aqui, Kickback Vamos voltar aqui pro status 825 de ataque 897 Maravilha Se eu usar o Mighty Seed aqui, ele vai cancelar o efeito Então eu não vou utilizar a Mighty Seed Nossa, fui roubado O Feline roubou justamente uma Mighty Seed, né Falou, você não vai usar, então eu uso Dá pra cá Não tem problema não, né A gente já tem bastante Mighty Seed aí Eu poderia muito bem bater no Feline Ele recuperar o item, mas Não vou fazer isso não Vamos lá dar umas peixadas aí na Jarala, né Como vocês podem ver, galera Essa arma Opa, ela ali atrás Essa arma ali é um peixe, né Um peixe Peixe espada, né Peixe com um bicão aí E a gente Eu já vim aqui com outra arma parecida Pera aí Tá, dando um dano aqui Os lugares que ela toma mais dano é no rabo Ah, meu Deus Já esse ataque Deixa eu sair fora desse ataque Hum, me trouxe de volta Pera aí Sai daí, rapaz Sai daí Aí Vamos aproveitar pra carregar aqui Quase acertei na pata da frente Os lugares que ela mais tomou dono é no rabo É na pata da frente Né E na parte do rabo Na pata traseira E na pata da frente Vamos marcar ela já Pra eu saber quando ela estiver pronta pra capturar Porque eu quero capturar a na Jarala, né A ver se eu consigo carregar aqui Dois, três Aí, acho que eu soltei certinho Soltei certinho Dá pra ver pela animação Que dá um brilho bem intenso ali Opa Ah, vai ficar pelando nisso Já tô até vendo Vai ficar só tentando fazer esse golpe aí De me envolver, né Eu não posso ficar ali no meio da na Jarala Porque Ah, tá Não tava lembrando desse golpe E é uma garrão Também não tava lembrando disso Mas tudo bem Não tem problema não Vou apertar aqui rapidinho E aí eu podia usar um Dung Bomb Mas eu não quero que ela mude de área, né Se eu usar o Dung Bomb Ela vai mudar de área Não tô vendo nada, né Nossa senhora Eu fui tentar dar um Charge ali E ela bateu antes de eu completar o Charge Beleza Vamos lá Vamos com mais calma aqui Beleza Lembrando, galera Que eu Os golpes mais rápidos Eu posso dar o dano menor Mas o Elemental Eu acho que vai o ataque inteiro, né Mesmo se eu der um ataque bem fraco ali O dano Elemental Ele vai inteiro Pensei que ela ia ficar Um pouquinho pra esquerda Pra eu poder tentar o Mount Opa, pegou ali, hein Pegou e ela sentiu E agora dá pra eu tentar aqui o Mount Tá, não deu certo Esse grito dela é de nível alto Então ele fica um bom tempo aí, né Peraí, peraí, peraí Muita calma nessa hora Nossa, saí bem na hora Opa, cabeça Ótimo Consegui aqui o Mount Nossa, tá brava, tá brava Muita calma nessa hora Aí, beleza Vamos lá Faca, faca, faca A gente para aqui um pouquinho Beleza Tendo bem seguro aqui Agora eu posso ir até o final Não tem problema Ah, errei um pouquinho a mira aqui Eu queria ter pego na... Opa, quebrou uma cabeça Não tem problema Já é alguma coisa, né Queria ter atingido a pata traseira, né Que é o lugar que ela toma mais dano Aí, atingi ali em cima, hein Ela toma um belo dano agora Lembrando que a arma já tem um ataque bom Vamos encostar aqui Opa E eu tenho 500 de elemento gelo, né Nossa Peraí, calma aí na jarala Calma nessa hora Deixa eu ver se eu consigo dar um dano Aí, deu um dano na cabeça dela Um dano de Mount Mais um dano aqui Beleza Saiu fora Recolhi a minha arma Ficar mais livre aqui, né Enchei um pouquinho a vida Lá vem ela de novo com esse ataque Dessa vez ela errou Vou aproveitar pra bater aqui Opa Agora Vai estourar pra lá Vamos ver se eu consigo acertar aqui 2, 3 Acertei no peito dela, né Não dá tanto dano Mas Ainda assim Eu tenho 500 da fraqueza dela, né 500 de gelo Nossa Eu pensei que ela ia virar a cara Bem na minha charge Mas não deu muito certo, não Lá vem ela de novo com esse golpe Nossa Agora eu caí na armadilha Você vai em direção à saída Nossa, salvo pelo meu offline Muito obrigado, offline Eu vou aproveitar e vou Dar um dano nela aqui Ótimo Dei um flint nela Nossa senhora Completo Ataque completo Isso com certeza tirou uma bela vida dela Com certeza absoluta Opa, tá tentando fugir Tá tentando fugir Ela tá indo pra Pro 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 campo lá Onde eu falei que ela dorme Deixa eu pegar um corte de caminho por aqui Vamos lá Só finalizar esse bichinho aqui Pra ele não me atrapalhar É Eu não sei se ela dormiu ainda Então eu vou dar um tempo aqui Vou recuperar os meus status, né Tudo mais Vamos lá Deixa eu afiar a lâmina Por favor, me deixe Sai daqui Ótimo Eu vou capturar ela E vou capturar a outra também, né Eu trouxe Trap Tudo certinho já Então vamos lá, galera Vou colocar aqui no lugar Aqui Preparar as tank bombs Eu trouxe exatamente pra duas Se eu errar uma tank bomb Eu já não capturo nada Vamos ter certeza aqui Ótimo Uma jarala capturada Agora eu vou voltar Lá pro mapa Que ela dá respawn, né Vamos aguardar aí Chegar a outra, né Lembrando que essa é uma quest Huncheatom E quest Huncheatom Os monstros Eles ficam Tando respawn o tempo todo, né Eles aparecem o tempo todo Eu acho que até o máximo de nove Se eu não tô enganado Você tem o tempo inteiro da quest Pra poder Tentar capturar o máximo Que você quiser Os monstros Eles têm vida reduzida Não é à toa Que eu matei essa Na jarala aí Muito fácil também, né Claro que a arma Que eu tô É uma arma bem forte, né Porém Se fosse uma Na jarala normal Teria durado Bem mais aí, né Essa é uma quest Justamente pra você Poder farmar o monstro, né Então Se abrir uma quest Dessa pra vocês E vocês quiserem a arma E quiserem alguma coisa Do monstro Eu recomendo vocês Utilizarem essa quest Huncheatom, né Peraí Tá lá Na jarala Ela vai sair ali na frente Eu vou preparar aqui O gestor Assim que ela aparecer Eu já vou usar um kickback Aí, beleza O meu ataque 825 Vai para 897 Ótimo Vamos lá Vamos lá Esperando se reposicionar Ali Deixa eu ver Como é que eu vou Me aproximar dela Ela vai gritar Primeiro, né Deixa eu me defender Aqui no canto Deixa eu ver Se eu consigo Emendar um charge Aqui Ai, droga Fiquei em direção Do rabo Opa, tomei um golpezinho Aqui, meu chato Vamos lá Vamos bater aqui Maravilha Consegui entrar aqui Ah, ela saiu fora Na hora Já ia tentar dar um charge Ali Não, não, não Peraí, peraí Agora vai 1, 2 Vou dar um nível 2 mesmo Só por desencargo Não sei se ela vai sair daqui, né Essa parte do rabo Aquela tomou muito dano Realmente Já sentiu Tomou na pata da frente O lugar mais fraco dela É a pata da frente Ah, errei Errei Tô querendo me afastar Tá, já A outra vai ficar assim também Vou tentar correr pra cá Porque aqui tem um negócio Pra pular, né Geralmente É isso mesmo Olha lá Me envolveu de novo Vou sair fora logo Vou parar aqui Encher minha vida Enquanto ela dá O ataque ali Sem eu no meio Se esse ataque acerta Ele dá muito dano Ah, era pra pular aqui Ela atacou aqui Uns Dentezinhos, né Deixa eu dar a volta aqui Vamos tentar atacar ela por aqui Opa Tinha um dente por aqui também Ela escondeu ali No corpo dela Ixi Será que agora eu vou tomar? Não Nada disso Nada aí, né Geralmente Será que vai dar o golpe? Vai dar um dano de mount Opa Voltou errado Vamos lá Acertei um dano na cabeça Saiu fora Aí Vamos até aqui Acho que acertei a patata Da frente dela, hein Já confirmo um dano Elemental ali também E lá vem ela, né Opa Aí Ela sempre dá uma Uma volta No tamanho correto, né Então dá pra gente ter uma noção aí De Aonde ela vai parar Mais ou menos Se você reparar Na movimentação Ela começa Se ela começar com a cabeça De um lado Ela vai terminar de um outro Certinho Nossa, eu tomei muito dano Pegou no rabo É um bom dano Tá, agora eu preciso me curar Agora eu preciso me curar O gatinho me curou ali ainda Ele tipo me avisou ali Que realmente eu preciso me curar Cuidado aqui Agora eu consegui sair Quando você sabe um pouquinho Como é que é o movimento dela Fica um pouco mais fácil De escapar desse golpe Dar um pouquinho de dano Elemental mesmo aqui Só com ataques rápidos Tá, pegou na parte dura ali Eu acho que não deu O dano Correto, né E lá vem ela de novo Vamos sair fora daqui E já estou de olho Aqui no mount Já Espera lá dar o golpe mais forte E vamos aqui Nossa, pegou na cabeça Eu acredito que na cabeça O dano de mount é maior, né Vocês podem ver que Geralmente quando eu dou um ataque Na cabeça O mount ele dá certo, né Vamos lá Beleza Vou colocar aqui na pata Frontal Um pouquinho mais pra lá Mas eu acredito que está pegando Na pata frontal Beleza Opa, pegou ali no rabo Não deu dano completo Não deu dano completo Eu acredito Porque pegou no lugar duro Do rabo, né Mas Ainda assim confirmou o dano Ah, de novo esse ataque Dessa vez ela mesmo Me jogou pra fora, né Ai, caramba Parei em cima do poison Marcar ela Só pra ver Quando ela Fica pronta Pra capturar, né Beleza Nossa Deslizei ali no No rabo dela, né Vamos Picha vida aqui E lá vem ela de novo Só que eu estava muito longe Agora ela não conseguiu me pegar, né E de novo Deixa eu ver se eu consigo dar um Ataque aéreo nela Opa Deixa eu sair daqui É Ela quebra esse lugar que eu estava lá Ela quebrou Né Então eu queria dar um dano aéreo Mas não deu muito certo, não Opa Ah, essa ela sentiu Vamos lá, galera Vamos lá Deixa eu dar um Vível 1 mesmo Tira Ótimo Tá aí Tá indo embora já Já está pronta pra capturar Eu tô vendo no mapa ali Ela já tá piscando, né Tá piscando entre rosa e azul, né No caso Eu marquei ela com a paintball Ela fica com a marcação rosa Quando ela tá pronta pra capturar Ela fica piscando entre rosa e azul, né Então ela já tá pronta pra capturar Bom, essa trap aqui é um pouco mais rápida Vamos entrar de vez logo Eu podia esperar ela dormir Mas se ela estiver acordada Não tem problema Deixa que ela não quebre minha trap, né Espero não dar esse azar Ih, lá vem ela Bom, eu vou colocar a trap aqui Eu acredito que ela para bem no meio, né Não tenho certeza se ela quebra a trap Se ela quebrar a gente finaliza ela Não tem problema não Vamos ver Beleza Desistiu do ataque E caiu na trap Beleza, vamos lá Eu ganhei pertinho Um, dois Tá aí Beleza, finalizamos essa quest Hunt a Tom Né, no caso Eu teria que Entregar o Paul Pass Ticket Ou caçar duas Najaralas ou mais Pra essa quest Dar certo Se o tempo dessa quest terminar Ela ainda dá como quest concluída Né, por quê? Porque a gente conseguiu já Caçar duas Najarala Então é uma quest muito boa Pra farm, né A próxima quest que eu vou fazer Vai ser mais uma Hunt a Tom Essa eu não vou dar spoiler aí Do monstro que vai ser Porém vai ser mais uma quest dessa, né Galera Pra gente poder caçar dois monstros aí E em seguida, né Dessa outra Hunt a Tom Que vai vir no próximo episódio Eu vou fazer aí a Urgente Quest Que como vocês já sabem Vai ser o Serégios Essa é uma das cenas mais bonitas Que eu vejo aqui no Monster Hunter 4 Ultimate, ó Esses pássaros aqui passando É muito bacana Mesmo que o 3DS tenha uma qualidade Inferior aos consoles atuais Playstation 4, Xbox One, né Ainda assim é uma cena muito bacana Pro Hardware, né A gente tem que comparar com o Hardware E não com o mais atual Deixa eu pegar aqui as munições de Normal 2 Pegar o Poison Coaching Isso aqui não É só o que na verdade eu posso levar daqui Pra utilizar lá na vila, né Nas quests Beleza, entregamos o Paul Pass Ticket Essa Quest Hunt a Tom está concluída Como eu tava comentando Eu tenho essa arma aqui Que é um peixe, né Que como vocês viram Ele tem muito dano de gelo E 500 E eu tenho também, galera Um tubarão Que eu já enfrentei Eu já usei aquela arma, né Enfrentando o Kirin E uma arma muito boa mesmo Que é uma lança, né De tubarão Que ela tem muito elemento água Então essas armas, assim Que tem o formato do bicho mesmo Elas são muito boas Elas tem um elemental muito alto Eu recomendo bastante aí, né Vocês utilizarem a fraqueza, né Do monstro Eu vim com 500 de gelo aqui E mais o dano da lança, né Da lança, não Da Great Sword Então foi bem tranquilo aí Mesmo eu não sendo uma quest toda perfeita, né Eu não tendo as skills totalmente mais Que eu utilizaria mais Na Great Sword Ainda assim foi uma quest muito rápida, né Duas lanjaralas aí Sem problemas, né Vou voltar aqui pra vila Só pra gente finalizar esse vídeo, né Bom, galera Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Dessa primeira caça aqui Hantiatom Que a gente faz aqui no Raig Rank Se gostaram, deixem seu like, galera Se inscrevam no canal Caso queiram acompanhar A série do Monster Hunter 4 Ultimate E outras E também Até pra acompanhar aí As lives que eu tô fazendo De Monster Hunter World no PC E no Playstation 4 também Bom, vou ficando por aqui Nos vemos na próxima caçada, Hunters Falou Fui